E você vai ficar impressionada com essa estatística Está nos jornais, na internet O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Diz que no Brasil 44% do mercado de trabalho é composto por mulheres 44% do mercado de trabalho é composto por mulheres E agora? Nos últimos 40 anos 40 milhões de mulheres entraram na população economicamente ativa do Brasil 40 milhões de mulheres Alô, mulheres de Deus Nos Estados Unidos Chega a 49,9% Quase a metade da população economicamente ativa na América do Norte É formada por mulheres E mais Nos próximos meses, nos Estados Unidos A mulher será a maioria Segundo a pesquisa Feita pelos órgãos dele Ela vai marcar a maior revolução que aconteceu nos tempos atuais A mulher vai ser mais da metade da população trabalhista ativa nos Estados Unidos Você está vendo que o seu dia internacional, que o nosso dia internacional vai muito mais além do que parece Uma flor Quem ganhou flor no dia da mulher? Gente, só vocês Meu bicho Tem que ensinar esse povo Esses maridos aí a serem mais generosos Ganhou o que? Massagem? O que é isso, pastora? O que é isso? Dizer que ganhou massagem? O que é isso? Vamos embora Vamos voltar a mensagem Vamos voltar a mensagem No último século Nós temos visto que a mulher Está conquistando o mundo Amém mesmo, pastora Delimitando os seus espaços Galgando a realidade dos seus sonhos Vemos mulheres evoluírem e se impor como pessoa Mas a minha pergunta é Quais têm sido as cargas? Os dejetos? Os radicais livres? Os refugios? As angústias? As tribulações? As amarguras? As adversidades? Os escândalos? As desgraças? As desavenças? As aflições? E as dificuldades? Insofríveis? Que as mulheres têm sofrido Para chegar aonde têm chegado? O que estas mulheres? O que nós, todas as mulheres Temos vivenciado para chegar aonde chegamos? A verdade é Que há coisas que vêm junto com as conquistas Que não deveriam vir Que não deveriam ser guardadas Pelo povo de Deus Homens e mulheres Toda conquista traz junto de si Obstáculos, vitórias E dejetos e refugios Homens e mulheres Vêm evoluindo Cada qual com as suas escolhas e diferenças Cada qual com as suas lutas e conquistas pessoais Vemos através das características pessoais Que homens Os homens Que não são de Marte Que são da Terra Continuam teóricos Abstratos Racionais Em demasia E com ideias gerais Isso não sou eu que disse São as pesquisas neurocientistas Está bem? Científicas E as mulheres Continuam Pessoais Emocionais Com realidades Imediatas E extremamente Sentimentalistas Uau! Mas hoje em dia Ambos Homens e mulheres Se tornaram Pensadores Fazedores E realizadores O que temos observado também É que algumas pessoas Preferem ouvir e fazer Apenas aquilo que é frequente Eu quero ouvir e fazer Só o que é frequente Nada que mude O meu rumo Eu quero Eu quero viver Só desta forma Totalmente voltado Para dentro de si E mesmo assim Segue-se a evolução Toda evolução humana Se faz necessária Mas há princípios bíblicos Que precedem Qualquer Tipos de evolução Eu quero mostrar Para vocês Que com todas Essas evoluções Que nós temos vivido Na atualidade Com todas As conquistas Nossas Mulheres de Deus Eu incluo nelas Também No Brasil No domingo Próximo passado Saiu uma matéria Que as mulheres Elas têm jornada Tripla de trabalho Elas trabalham Na casa Elas cuidam Do lar E elas trabalham Fora Porque cuidar Gente A matéria sumiu Da revista Estava marcada aqui Mas eu chego lá Algumas coisas Vêm juntos Com a evolução Humana E tem trazido Desestabilidade Naquilo que para nós É extremamente importante No sábado No sábado próximo passado O apóstolo Miguel Ángelo E eu Fizemos uma palestra Sobre pedofilia Quem esteve presente? Eu preciso de ajuda Está marcada aqui Pastor Janja Help me please Vamos à frente Depois ela vai achar Está sublinhada É uma questão Que fala sobre as crianças Toda evolução humana Se faz necessária Mas há princípios bíblicos Que precedem Qualquer tipo de evolução Primeiro princípio bíblico Abra sua bíblia Esta Buscai pois em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Qualquer evolução Na face da terra Para os que são de Deus Deus tem que estar No centro dela Nós acabamos de ver Que as mulheres no Brasil São 44% Da população Ativamente trabalhista Nos Estados Unidos Daqui a uns meses Será mais de 50% Mas vocês vão ficar Impressionados Câmera Por favor Com esta matéria De uma revista europeia Sábado Está aqui Para quem quiser depois Folhear a revista Foi feita uma pesquisa Em algumas escolas Com crianças Na idade de 7 a 9 anos E algumas crianças Disseram Qual é a planta Das salsichas Algumas crianças Perguntaram Os ovos Não sei de onde Eles vêm É da terra? Os ovos Crescem no chão? 2010 País europeu Primeiro mundo As pipocas São umas coisinhas amarelas Tem de se fazer com açúcar E o resto eu não sei As salsichas Vêm de uma loja A pipoca Se faz de batata Por que? Elas são cortadas As fatias Depois põem uma máquina E ficam redondinhas Você está rindo Pastor Aiza? Você que é avó Mulheres Nós evoluímos E os nossos filhos Não sabem de onde Vêm os hambúrgueres Sabe o que Que disseram aqui Debbie Você é futura Gerente do McDonald's Os hambúrgueres Os hambúrgueres Vêm do McDonald's Está aqui Acho que as salsichas Vêm da água Oito anos de idade Se vêm numa lata com água Não, não, não Não Elas são de carne Mas não sei de que animal Todo mundo está rindo, né? Isso é lamentável Isso é triste Que evolução desenfreada é esta? Sabe por quê? Porque este princípio de Deus Buscar e pôs em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as coisas Os serão acrescentadas Não tem sido o mote da vida Da humanidade Mas vai ser o mote da vida Das nossas famílias Sempre Sete anos de idade O atum Só sei que é feito de peixe Uma criança de sete anos Sabe que o atum Queridos aí Nutricionistas e biólogos É lamentável Isso aqui Esses meninos Eles estudam num país De primeiro mundo E se transformarão em homens Se eles não sabem o que comem Você acha que eles sabem E pensam Quem são os seus próximos Os seus semelhantes O que é a vida? E assim vai Os hambúrgueres Vêm do continente São feitos de galinha e vaca As pipocas As pipocas